Eu sempre fui na vida o seu palhaço Sempre participei dos seus dilemas Eu sempre amparei o seu cansaço E sempre resolvi os seus problemas Eu sempre enxuguei as suas lágrimas E te ofereci meu ombro amigo Matei a sua sede nas minhas águas Contrei junto contigo as suas mágoas E toda minha vida sonhei contigo Não mais pretendo ser o seu palhaço Não quero mais saber do seu dilema Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os seus problemas Não quero enxugar as suas lágrimas Nem te oferecer meu ombro amigo Não quero mais beber das suas águas Não quero mais sofrer as suas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Não mais pretendo ser o seu palhaço Não quero mais saber do seu dilema Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os seus problemas Não quero enxugar as suas lágrimas Nem te oferecer meu ombro amigo Não quero mais beber das suas águas Não quero mais sofrer as suas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Nem curtir meu ombro amigo Nem curtir meu ombro YouTube E nada mais sonhar contigo Não quero maisamour